Como mulher está sozançada, chega de casa e o mundo vai passar. Que mãe que me dá, se tem o próprio meu chagote. Ai, que mãe que me dá, se tem o meu chagote. Oh my God, que mãe? Que mãe, que mãe? Por favor, deixa o meu pai, deixa o meu pai. Que mãe? Você tá no meu pai? Ah, deixa o meu pai em mim. Que mãe, que mãe? Que mãe que me dá, se tem o meu pai! Que mãe que me dá. Que mãe que me dá, se tem o meu pai. Saiba? Má. Que mãe que me dá, se tem o seu mar, não pôde de jeito. Má. Má. E eu falo, mas eu não pensei que o Senhor era de Cristo e considero que o Senhor era de Cristo. Já esperava que o Senhor era de Cristo, mas por muitos tempos não nos apagava, se o Deus estava. Amém. Doutor, minha mulher, meu filho. Filho não, uma filha. Uma linda menina. Só quero estar aqui para você. Estar prático e me reforço. Muito obrigado. Você jogou minha mulher e minha filha. Minha mulher, corre o salto. Posso ver o outro? Sim, vai ser melhor para ela. Vamos. Tá, é uma menina. José, é pouco tempo para falar. Vamos, filho. Muito obrigada por tudo que você fez comigo. Você me fez muito feliz. Sinto que está chegando a minha hora. Para com isso, doutor Paulo. Você vai ficar bem? Não estou bem. Não sinto mais o meu corpo, só a minha alma saindo dentro dele. Mas me tire e quero que saia. Que eu não tenho muito para te oferecer. Deixo para você um pouco de mim e nossa filha. O nome dela será Vitória. Foi justamente com você. Ela vai me tirar vida e ser feliz. Eu sempre estarei cuidando de você e do Júlio e da Vitória. Eu amo e sempre amarei todos vocês. Não! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ele sabe que mesmo depois que sua mãe se foi, você e sua irmã se tornaram dos mais do céu de Jesus. Foi a serança que sua mãe deixou. Agora, eu deixo para você e sua irmã. E esse livro que me ajudou a superar a maior decisão da mãe, que é a minha irmã. Esse é uma caixa que eu não vou deixar para você. O reitor do céu, a palavra de Deus, vai salvar você e a vida da você em princípio. E aonde eu cheguei, estaria com a sua mãe, olhando por você esse filho que eu cheguei. Obrigada.